Gente, antes de começar o vídeo, eu preciso falar pra vocês que essa é a última semana pra nós estar arrecadando dinheiro lá, porque tem que comprar as coisas, tem que fazer todas as coisas e não pode deixar pra cima da hora, senão não vai dar tempo, fumbá. Então, agora, atualmente, nós temos na conta 5.080,55 centavos. Tudo que vocês mandaram dos piques. Muito obrigado, gente, pelo carinho, pela ajuda, ó. Tudo isso daqui vai ser pra comprar cesta básica pra sua família e vai ser vocês que ajudaram. Quem quiser ajudar ainda tem mais essa semana. Mas, de qualquer forma, muito obrigado por quem ajudou e quem tá assistindo também os vídeos aqui, que tudo é válido, toda ajuda é válida, tá bom? Vamos pro vídeo agora. Oi, fazada, tudo bom com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam bons. Eu tô aqui porque eu tô junto com vocês e porque eu vim aqui hoje pra abrir as coisas da caixa postal. Né, nós segue com o estúdio um caos. Não criei vergonha a cara, não limpei, não arrumei. Ai, meu Deus do céu, tá numa situação que parece que passou uma escola de samba lá. E hoje eu pensei assim, ai, não vou limpar, não vou. Daqui uns dias eu tô gravando um vídeo no banheiro, porque vai desarrumando um lugar, eu vou passando pro outro, vai desarrumando, eu vou pro outro. Daqui uns dias, querida. Obrigado, eu vou gravar até na sala da vizinha, faz saber, né, a hora da necessidade, a gente faz. Bom, antes de começar a abrir os presentes aqui, fubá, se inscreva. Eu vou ficar louco de feliz se inscrever, mas se inscreva mesmo, não custa nada pra vocês. Você tá aí, coçando, criando bunda. Se inscreva, não se inscreve de clandestino, não. É só apertar o botãozinho aí, tá escrito, né, ajuda eu aqui. Quem já tá inscrito, aperte joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, vai deixar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos abrir os presentes. O primeiro fubá, esse daqui, ele é da Marilanda, de São Paulo, São Paulo. E vamos ver o que que tá aqui, né? Pera aí. Meu Deus, fubá do céu de as coisas. Senhor glorioso. Pera aí. Ó, primeiro veio esse daqui, ó. É... Como que chama isso aqui? O buraco de pôr no coador, de café. Pra eu poder coar meu café, finíssimo. Veio essas melita aqui, ó. Que é, como que fala? É melita das três corações. Pra poder pôr ali no buraco do coador. Gente, tá um calor hoje aqui. Mas não tô reclamando, não. Tô reclamando porque eu sou de reclamar, mas eu tô reclamando com gosto porque eu gosto do calor. Veio esse daqui, ó. Para Janete Star, a cara da riqueza. Esse aqui vai deixar por último, porque eu sei que vocês gostam de ver. Só pra vocês ficarem curiosos. Pera aí. Veio esse fubá. Esse aqui pra Pantera. Vamos ver o que que vem aqui. Vamos abrir aqui o lacinho. Ai, que delícia. Puxa, o laço. Ai, fubá do céu. Ó, veio um bifinho sabor carnes e cereais. Veio um outro bifinho sabor carne e vegetais, né? Depende do paladar da Pantera e do humor que ela tiver no dia, né? Se ela tiver meio vegana, ela vai pegar esse. Se ela tiver meio carnívora, ela vai pegar esse. Veio, fubá, essas balinhas de menta com chocolate. Ai, que gostoso. Chocolate refrescante, né? Desce destrancando a tripa da gente. E veio essa balinha aqui. Ai, essa é de chocolate amargo. Ai, deve ser uma delícia. Que eu nunca provei chocolate amargo. Que delícia, né? Que a amargura já basta a vida da gente. Mas um chocolate sempre é bem-vindo. Veio esse daqui, fubá, pra mãe. Deixa eu ver aqui o que que é. Eu vou abrir porque eu sei que vocês são tudo espicula de rodinha, cai na água e faz bolinha. Se eu não mostrar, tem gente que tem até infarto aí do outro lado do vídeo. Olha, fubá. Ai, é um jogo de tapoer. A mãe vai adorar. Ela tem umas tapoer sem tampa lá. Tava reclamando esse dia. Cadê as tampas da minha tapoer? Eu falei, mãe, eu não tô sabendo do paradeiro nem da tampa do meu vaso. Quem dirá das tapoer da senhora? Mentira, a tampa do vaso tá lá. Mas eu vou dar pra mãe, obrigado. Esse monte de cerveja aqui, senhor glorioso. Vocês querem deixar eu que jeito, ó. Tô me sentindo a lente moça da cerveja, que segura assim, né? E vamos abrir esse daqui de janete, então eu falei assim. Ai, senhor, o que que será que é? Vamos abrir a porta da esperança. Nossa, o que que é isso? Gente, que finíssimo. Olha isso. Um colar. Hum... Como estamos? Ah, não cabe de mim agora aqui? Por onde que ponha? Aqui, achei o negócio. Deixa eu ver aqui, espera aí. Ai, fubá, não dá. Vou colocar aqui assim, ó, que eu não consigo. Ai, que fininho. Olha. Ai, caiu. Os olhos esses. Ai, não é o lado dourado, ó, tô falando das coisas pra pessoa que não é acostumado. É aqui esse brilhante, olha lá, ó. Fica parecendo um fio de um shake. E veio mais isso aqui, ó. Ai, fubá do céu. Quanta joia. Olha. Ai, que finíssimo esse também, olha. Eu já tô com tanta coisa aqui. Se um dia eu decidi vender, eu vou ser conhecido aqui na cidade como fubá da bijuteria. Ó. Hum... Chegou a aparecer até dinheiro na minha conta do banco. Marilanda, um beijo, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pelos presentes. Ai, adorei tudo. Seu amor, Deus abençoe. O próximo fubá é esse. Deixa eu ver aqui, dá um que ele é, que paradeiro que é. É da Marli. Ele é de Curitiba, Paraná. Nossa, eu preciso conhecer Curitiba, gente do céu. Tá lá Curitiba esperando eu e eu não fui ainda. Quem sabe um dia, né? Eu tenho tanta conta na minha vida. Pior que se a gente ficar pensando nas contas, a gente não viaja, né? E se viajar, não paga as contas. Apesar que não paga as contas nem sem viajar também. Então, eu não sei. Mas qualquer hora eu vou pra Curitiba, mas eu preciso pro Nordeste primeiro. O primeiro lugar que eu vou é pro Nordeste. Depois eu vejo qualas partes do Brasil que eu vou escolher. Quero bater lá em José do Norte. Ah, aqui. Primeiro uma cartinha, fubá. Ó. Olá, fubazinho. Carta curta porque você não lê mesmo. Ai, que desaforo. Um dia eu vou ler todas as cartas. Minha amiga Vera Lúcia me apresentou você há alguns meses. Desde então você passou a fazer parte da minha vida. Te admiro muito. Você alegra meus dias. Tudo de bom pra você. Beijo, Vera Lúcia e Marli. Vamos ver o que a Vera Lúcia e a Marli mandaram aqui, ó. Espera lá. Ai, que bonito, fubá do céu. Olha lá. Espera aí. Hum, que chique. Ó, tapuér. Só que vocês não viram ainda o que tem nessa tapuér. Tá escrito aqui, ó. Fubá. Tapuér. Ai, que finíssimo. Imagina eu, a garota propagando da tapuér. Compra uma tapuér e coloca aqui o que você quiser. Daí, ó. Dentro tem as coisas aqui, fubá, ó. Tem um monte de chocolate. Tem um moranguete. Você acredita que eu acabei de vir lá do mercado? Eu ia pegar o moranguete, mas eu falei assim, ah, não, não vou pegar porque esse mercado aqui vende as coisas murchas. Não posso falar qual mercado que é. Mas eu fui nesse mercado porque eu tava na frente e precisava pegar logo. Eu falei, não, aqui vende as coisas murchas. Outro dia eu compro. Tá aqui o moranguete na minha mão, vocês viram? Se eu tivesse pensado em comprar um carro, às vezes vem um carro dentro da tapuér. Ó, mais um moranguete. Veio... O que que é isso? Nossa, o que que é isso, gente? Veio um isso, que eu não sei o que que é. Vai pro vídeo experimentando as coisas. Veio esse amendoim super crocante com pimenta e limão. Veio um pirulito da Sete Belo, da época que vocês tinham dente ainda. Veio algumas paçoquinhas. Ai, que gostoso. Tem dadinho. Tem... O que que é isso? Essas balinhas, fubá. E veio mais esse negócio aqui. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Tá abrindo. Ai, que bonito. O negócio do meu signo, fubá, um chaveiro. O chaveiro de aquário. Olha lá, ó. Daí tá escrito aqui um monte de as coisas. Planeta, rejeito e urano. Principal virtude. Humanitarismo. Eu sou isso. Eu nem sei direito o que que é isso. Principal defeito. Excentricidade. Que eu também não sei o que que é. Mas deve ser. Se tá escrito aqui, às vezes é. Ai, que chique, gente. Você imagina? Se a polícia vem me pegar, eu tiro o chaveiro. Tá aqui, ó. A minha ficha. Eu sou de aquário. Daí eu levo dois tapas na cara, uma bicuda no rim. Sou mandado pro presídio. Sim, Marli. Um beijo, gente. Obrigado, viu? Pelo carinho. Obrigado pelos presentes. Deus abençoe todos vocês aí. O próximo, fubá, ele é da Maria Luísa de São Paulo, São Paulo. Vamos ver o que a Maria Luísa mandou aqui? Peraí. Tá abrindo aqui. Peraí. Que isso vem roladinho. Bem roladinho. Olha, fubá. Primeiro, uma cartinha. Que carta cheirosa, Senhor Jesus. Ai, o que eu achei aqui no meio? 50 real, fubá do céu. Não precisava. Precisava assim. Como que não precisava? Tá lá com a carteira juntando teia de aranha? Ai, gente. Vocês são amor. Obrigado, viu? Obrigado. É uma onça. Eu me senti aqui a jupa marruá. Querido fubá. Ontem vendo sua linda dedicação para o Revoada, dando como presente o seu sofá, resolvi te ajudar para comprar um novo. Gente, eu preciso comprar um novo mesmo. Sabe por que eu não comprei um novo ainda? Vou ser bem sincero pra vocês. É porque nós estamos fazendo a ação das cestas básicas, né? Que nós já conversemos sobre isso. Eu tenho medo da tudo pensar que eu peguei dinheiro e comprei sofá. Vamos esperar primeiro resolver essas coisas. Daí eu vou lá e tiro o sofá pra mim. Acho que muitos seus seguidores irão lhe ajudar da mesma forma. Gente, obrigado se vocês querem ajudar. Mas a melhor maneira de vocês ajudar eu é assistir nos vídeos. Que daí eu consigo pagar a minha conta lá, meu boleto. Ai, o sofá é caro, né? Gente do céu. Vai vir o boleto da grossura de uma bíblia. Eu tô até vendo. Daí tem toda a carta aqui. Um dia eu leio pra vocês. Eu hei de ler sim. Deus te abençoe, menino, pelo seu desapego e boas ações. Beijo dessa admiradora que te quer como o filho Maria Luísa. Daí, fubá, ó. Ela mandou aqui, ó. Esse sabonete do ovo cheirosíssimo. Ai, que gostoso. Vou ficar com a pele uma seda. Mandou esse outro sabonete aqui. Mandou mais esse, fubá. Esse daqui, um palmolive nutrimilk. Que é feito de leite. Vamos achar que eu tomei banho e passar na teta de uma vaca no meu corpo, né? E esse daqui também, ó. Ai, que finíssimo. Com proteínas do leite, querida. Vou me sentir a Via Láctea brasileira. Maria Luísa, um beijo no seu coração, viu? Obrigado por se importar com o meu sofá. Obrigado por se importar comigo. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelos presentes. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Que embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Fuce, fuce, fuce e refuce que vocês vão achar. E traga mais gente pro canal, viu? É muito importante. Traga, ajude. Ai, traga qualquer pessoa. Não importa a espécie de pessoa que for. Tô aceitando qualquer uma aqui. O importante é se inscrever. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fuma do céu. Vamos começar a semana com o pé direito. Tchau, até o próximo vídeo.